E o mercado da beleza está entre os mais atingidos pela crise. Uma pesquisa mostra que quase 50% dos brasileiros cortaram os gastos com salão e produtos de beleza. Tem profissional adotando novas estratégias para driblar a crise e atrair a clientela. Dar uma passadinha no salão para cuidar dos cabelos, pelo menos uma vez a cada dois meses. Para a dona Nair, esse cuidado é importante. Tratar cabelo, tratar pele, para mim hoje é tudo. Tem que fazer. Tem que fazer. Nem se gasta um pouquinho mais. Nem que gasta um pouquinho mais. O importante é o seu visual, né? Está bem cuidado. Só que a dona Nair faz parte de uma pequena parcela da população que ainda não cortou esse tipo de gasto. É que uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que metade dos brasileiros deixou de ir, ou reduziu bastante, as visitas ao salão de beleza, claro, para economizar. Mas quem trabalha há muito tempo nesse ramo não tem medo da crise. A Silvia, por exemplo, é dona de salão de beleza há 15 anos e quando a dificuldade aparece, ela nem se abala. A cabeleireira sempre encontra estratégias para continuar com um salão assim, cheio de clientes, até no meio da semana. A gente tem vários tipos de produtos, então nós temos a condição para cada tipo de cliente que a gente atende aqui no salão. Então a crise sempre vem para a gente melhorar. Esta consultora do Sebrae orienta. É preciso realmente criar maneiras de manter a clientela. E o principal, não se preocupar apenas em captar novos clientes, mas em tempos de crise é preciso manter fregueses fiéis. Às vezes a pessoa fica muito em busca de, eu preciso de novos clientes, novos clientes, sendo que é um momento talvez de olhar para dentro da sua carteira de clientes e trabalhar relacionamento, fidelização de cliente mesmo. De que forma pode ser feito isso? Usar das mídias sociais, Facebook, o WhatsApp hoje é uma ótima ferramenta que não envolve custo, onde você pode estar sempre se comunicando junto às suas clientes, criar pacotes. E é exatamente isso que está sendo feito neste salão de beleza. Convênios com empresas e pacotes que agradam ao bolso dos clientes são os principais atrativos para assegurar a clientela. O pessoal que a gente filia convênio com as empresas, os funcionários vêm e têm descontos que normalmente não teriam no preço normal. E aí isso mantém a clientela e nesse, você falou que tem o mês das loiras, também tem pacote de unha, para o pessoal estar sempre voltando. Isso, isso mesmo. Sempre tem promoções para o pessoal voltar e fidelizar. Fidelizar.